Hoje foi o torneio início da Copa em tempo de futsal. As equipes se enfrentaram pela primeira vez no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Enquadra o talento do jovem João Felipe. Aos 12 anos, ele já conhece o caminho das vitórias. Sair tocando, chegar no gol e mostrar a força de vontade para ser campeão. Ele joga na equipe sub-13 do Palais Atena e quem comanda é o técnico Luciano Silva. Uma competição como a Copa em tempo agora está acontecendo. Além de divulgar a equipe, mantém as crianças atividade durante o ano todo. O Palais Atena enfrentou o Canaã, adversário duro, porque já carrega dois títulos amazonenses de futsal. Graças a Deus nós tivemos a oportunidade e a chance de ser campeão lá. E nesse campeonato nós arrastamos tanto a artilharia como o melhor goleiro. O artilheiro do time foi o Kennedy. Taíelho, um baixinho, mas com grande talento. Pensar com a habilidade, pensar antes o que vai fazer com a bola. Hoje foi a primeira rodada da Copa em tempo de futsal. Ao todo, 12 equipes participam da competição em duas categorias, sub-13 e sub-15. A final será disputada no dia 10 de outubro. O objetivo da competição, na verdade, é integrar, proporcionar através dessa competição extra-oficial, a integração, a socialização das crianças como forma de entretenimento, fomentar o futsal em si. Esta é a primeira Copa em tempo de futsal. O campeonato é uma parceria com a Federação Amazonense de Futebol de Salão. A competição é disputada na quadra da Escola de Samba Unidos do Alvorada. O objetivo é incentivar a prática da modalidade aqui na capital. E na noite de ontem foi aberta a tradicional Olimpíada da Melhor Idade. Idosos de toda a capital participam das competições. O fim de tarde aqui no Parque do Idoso foi domado pelo som dos apitos e cornetas da torcida, que animaram a entrada das 34 delegações que vão participar dessa Olimpíada tão especial. Francisco participa pela quinta vez e já está ansioso para os jogos. Eu fui um dos melhores na instrução de rapel. Aí depois que a idade chegou, eu tenho que parar. Aí apareceu o trem de mesa. Há também aqueles que ficam só na arquibancada, torcendo de longe. Bruna trouxe a filha para assistir a abertura. Será a primeira vez que a pequena Bárbara, de 3 anos, vai prestigiar a vovó nas competições. É muito bom ver eles animados, com saúde, não em casa, sem fazer nada. Mais do que uma competição, as Olimpíadas servem para que os idosos possam ter, além do convívio social, a prática da saúde. Um fator importante para quem passa pela melhor idade. Atividade física, ela traz um benefício muscular, como está na terceira idade. Já a parte de osteoporose, para melhorar toda essa questão, acho que o fator principal é a qualidade de vida, realmente. As disputas serão realizadas em locais diferentes na capital. De segunda a quinta, teremos outras atividades, mais de 15, que são modalidades esportivas. Este ano, cerca de 2.300 idosos se transformarão em atletas. Serão 15 modalidades que vão desde os jogos de boliche até o concurso de dança. Joana diz porque gosta tanto de competir nessa brincadeira. A importância é que eu estou viva. Eu me sinto uma garota de 15 anos. As competições encerram na próxima sexta-feira. Muito bem, na Ponta Negra é realizada uma corrida pedestre de conscientização sobre a necessidade de paz no trânsito. Quem acompanha e tem os detalhes é o repórter Fred Rocha. Pois é, Amaral. A largada será dada daqui a pouquinho por mais de 300 participantes, divididos em quatro categorias, feminino, masculino, cadeirante e também servidores do Manaus Trans, que é o órgão que está promovendo este evento. Os corredores irão percorrer uma distância de 5 quilômetros até um determinado trecho na Avenida Coronel Teixeira e depois retornam para a linha de chegada, que será o mesmo ponto de onde eles partirão. Esta é a segunda edição da Corrida Manaus pela Paz no Trânsito e faz parte da programação da Semana Nacional de Trânsito, que tem o objetivo de conscientizar as pessoas para que tenham mais responsabilidade e prudência no trânsito. Por isso, neste sábado, fizinho de tarde e início de noite, muita gente decidiu vir até a Punta Negra e praticar atividade física. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred Rocha. Muitas praças de Manaus estão em completo abandono. E lugares lindos, às vezes de frente para o rio, que deveriam servir de lazer para a população, se transformam em espaço para o tráfico de drogas e moradores de rua. Quem passa todos os dias aqui na Praça do Amarelinho, no Educandos, lamenta o abandono de um dos cartões postais da cidade. O que era para ser uma praça, podemos dizer, onde a família educandense, onde a sociedade educandense viesse para ter um passeio, ter dignidade, ter, por exemplo, uma reunião entre amigos, se transformou nessa Cracolândia. A gente está vendo até criança descendo aqui embaixo, porque aqui está virando uma boca de fumo, e a polícia chega aqui e todo mundo corre. Aí depois a polícia vai embora e quando lá eles voltam de novo. O lixo é outro problema. Pedaços de plástico, calçados e até brinquedos são encontrados por aqui. Esse é um problema sério. A prefeitura já teve aqui fiscais para botar uma pessoa aqui, para ninguém jogar lixo em uma lixeira viciada que é que você vê. Mas não tem jeito. Praças como essa existem em todo lugar. Só em Manaus são 190. E de acordo com a Secretaria de Limpeza Pública, apenas 150 recebem manutenção. As outras 40, como essa aqui do Amarelinho, ficam abandonadas. Na Praça da Glória, o cenário é o mesmo. Entre muitas reclamações, está a falta de lixeira pública no local. As pessoas, elas comem e acabam jogando o lixo fora, porque não tem muita lixeira próximo onde elas estão. No dia 19 de agosto do ano passado, a equipe de reportagem da TV em Tempo veio a essa praça aqui na Avenida Brasil. Na época, os moradores reclamavam do abandono e a prefeitura prometeu revitalizar o local. Um ano depois, a situação encontrada é a mesma. Os bancos quebrados são por conta dos caminhões que transformaram o local em um estacionamento. Criança, a gente não pode nem descer para colocar a criança aqui para brincar. E outra, o porte está tudo escuro, de noite fica tudo escuro, fica muito perigoso. A limpeza das praças está incluída no orçamento da CEMUSP, que este ano é de quase 44 milhões de reais. Como as equipes que atendem as praças são as mesmas que atendem as ruas, não há uma contabilidade em separado para as praças, mas é um valor bastante expressivo que é dedicado a essa atividade. Segundo a CEMINF, hoje 60 locais passam por revitalização. A Secretaria também estuda a construção de novas praças. A gente já vem desenvolvendo vários projetos, alguns deles já foram licitados, como é o caso da Praça São José Operário, que é uma praça do zero, que nós vamos fazer ali na área da Zona Leste, em frente ao T5. Enquanto na defeito, o que poderiam ser cartões postais e áreas de lazer, viraram pontos de encontro para usuários de drogas e abrigo para moradores de rua. Esta edição do Jornal em Tempo para a Internet termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri